Helena, dá pra vender steel frame sem orçamento? Sem passar preço para o cliente? Isso é possível? Como é que faz? Até porque, cara, eu tô meio perdida, eu tô começando agora, mas eu quero vender steel frame. E aí, como é que eu faço? Bom, vamos lá comigo. Helena Rodrigues, dama do gesso também, vocês estão aqui no meu canal do YouTube. Já há 13 anos no mercado, passei por vários lugares do mundo visitando obras tão maravilhosas como essa que vocês estão vendo aqui. E vou te dizer uma coisa muito importante, anota nesse momento. O correto e o ideal de você vender uma obra de steel frame é realmente você começar ela sem orçamento. Você deve estar pensando, como assim, Helena, sem orçamento? O que que acontece? O steel frame é um sistema industrializado. Ou seja, ele tem materiais pré-fabricados, ele tem materiais industriais. E qual que é o ideal dele? É primeiro você fazer um projeto em que você defina todas as tipologias, todas as soluções, que você pegue a sua concepção de arquitetura e você analise pontinho por pontinho como vai ser aquela obra. Depois que você analisou, definiu e tá concreto das soluções, tipologias de parede, tipologias de laje, tipologia de cobertura, sistema de acabamento, aí sim você tem um orçamento preciso da sua obra. É o melhor dos mundos. Você começar um projeto sabendo, olha, vamos construir o melhor para o nosso cliente. E só depois a gente ir batendo em preço. E isso você pode fazer. Você pode falar pro cliente, vamos fazer uma coisa, se construir steel frame. Beleza, você já tá convicto. Vamos fazer primeiro seu projeto estrutural, depois a gente começa a definir as tipologias. Depois que a gente definiu as tipologias, né, definiu os acabamentos, definiu todos os sistemas direitinho, aí sim a gente vai bater o seu preço. E aí a gente vê se o preço ficou folgado, se ficou apertado, se dá pra gente botar mais um plus. Define com ele, faz isso. Eu acho que esse é um exercício que vale a pena tentar. Querendo ou não, quantos arquitetos vendem projeto pro cliente de uma casa maravilhosa, e muitas vezes o cliente depois não consegue construir ou então a casa acaba gastando menos que o cliente poderia, ele botar umas coisas a mais. Acontece muito. Então no fundo, qual é a dica que eu dou pra você? Pra você vender sem precisar dar preço antes. Venda o projeto, venda o sistema, venda as vantagens, venda a solução. E deixa claro pro cliente, vamos depois juntos fazer um orçamento. Vamos depois juntos definir quais são as tipologias, quais são as soluções. Que você vai usar de placa, o que você vai usar de acabamento, o que você vai usar de isolamento. Então pega isso. Vamos vender projeto e solução. Depois a gente vai pra essa parte mais delicada que é preço. E você define junto com o cliente como é que esse preço vai ser fechado e estruturado. Gostou bastante? Deixa pra mim aquele comentário no vídeo do que você achou desse truque e dessa dica que eu tô te dando. Deixa também aquela curtida no vídeo. E não se esquece que aqui embaixo no descritivo do vídeo eu tenho o link em que você vai pro meu WhatsApp, WhatsApp da Dama e que lá você vai receber muito mais informações gratuitas e conteúdos exclusivos que eu não dou aqui no YouTube. Fechou? Grandes beijos. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.